Operação Preço Baixo Paraíba, nesta sexta, sábado e domingo. Aproveite e compre. TV de LED, 39 polegadas, Smart TV Full HD, por apenas R$ 148,00 mensais. Fogão Small Tech, seis bocas, forno autolimpante e acendimento automático, por apenas R$ 59,90 mensais. Forno micro-ondas, Panasonic, 21 litros, somente R$ 36,00 mensais. Estas e muitas outras ofertas esperando por você na Operação Preço Baixo Paraíba.